Olha só a minha situação Tô sem forças, não consigo caminhar Como pode ir, eu tinha tudo pra vencer Mas a vida me feriu e fiz parar Eu me amei com quem andou comigo Quem me fez acreditar ser meu amigo Quando Deus me deu o nome, me deram muitos abraços Mas com o tempo tudo foi ficando escasso Senhor, também ao seu que eu errei Senhor, eu reconheço que foi Mas sou de barco e o Senhor é o meu Senhor, eu me amei com quem andou comigo Junte os pedaços que já sou Renova tudo em mim, um coração de adorador Eu me enganei com quem andou comigo Quem me fez acreditar ser meu amigo Quando Deus me deu o nome, me deram muitos abraços Mas com o tempo tudo foi ficando escasso Senhor, também ao seu que eu errei Senhor, eu reconheço que vai errei Mas sou de barco e o Senhor é o meu Senhor, amasse o barco que já sou Junte os pedaços que ficou Renova tudo em mim, um coração de adorador Senhor, também ao seu que eu errei Senhor, também ao seu que eu errei Senhor, eu reconheço que falhei Mas sou de barco e o Senhor é o meu Senhor, amasse o barco que já sou Junte os pedaços que ficou Renova tudo em mim, um coração de adorador Abra tudo em mim, um coração de adorador Senhor, amém Senhor, amém Senhor, amém 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 Legenda Adriana Zanotto